Passou por mim, gestora de clínica médica, né? E ela, qual o indicador que você acha que não... Que problema não pode acontecer? Deu, ah, não pode acabar a consulta, atrasar, não sei o que. Deu, ótimo, ótimo indicador. Esse trabalho é só nesse. Esquece os outros, eu falo. Porque normalmente a gente quer resolver tudo, né? Daí eu, beleza, agora você vai essa semana levantar pra mim. O que que causou? Dela, a ex-me não precisa nem levantar. Eu já sei. Deu o que? Deu, né? O médico chega atrasado. Ou seja, a clareza vai trazendo mais clareza, né? Exato. Daí eu falei, então tá. Você já conversou? Já, já conversei. Deu, tá, então vou te falar uma coisa que eu já fiz, né? Eu não sei se isso é certo ou se é errado, mas comigo funcionou. Eu chegar... Não era exatamente questão de horário, mas era analogia. Era mesmo. Cara, então você vai falar pra ele, se a primeira consulta é às oito, você vai marcar com o paciente às oito e quinze. Entendeu? Ou então o cara... Ou se comprometer, chega a meia hora antes, né? Não, exato. Mas se você já tentou, já conversou, o cara é o dono, tá vendo? O empreendedor, ele é um cara muito... Muito aérea, às vezes. É muito aérea. Ele é o dono, ele é o cara que pode chegar no que quiser, sabe? E é que isso atrapalha a nossa vida como gestora, entendeu? Então, assim, já tive muitos problemas. Tipo assim, ó, vai faltar dinheiro, tá? Ah, tá bom. Eu falava quinze dias antes. Eu sou super... Eu antecipo tudo. Chegava no dia... Lembra que hoje ia faltar dinheiro? Vai mandar, né? Ah, então, Yasmin, não vai dar. Como assim não vai dar? Eu te falei quinze dias atrás. Aí, o que é que você ia passar? Eu falei, cara, vai faltar dinheiro amanhã. Como assim amanhã? Amanhã. Só que, na verdade, era quinze dias, entendeu? Aí eu ficava... Aí rapidinho aparecia. Não, rapidinho. E, assim, né? As pessoas que eu trabalharam eram honestas e tal, mas eu acho que eles não sei qual que é a razão, sinceramente. Mas, assim, tinha uma coisa muito séria. Nunca atrasar pagamento de funcionário. Aí eu sempre abordava isso. Ó, vai atrasar o pagamento todo mundo amanhã. Já tô avisando. Aí vinha lá e pagava. Então, você tem que criar as abordagens, entendeu? Você não vai mudar as pessoas, entendeu? Eu vou te abordar de um jeito, eu vou abordar ele do outro. O meu marido que trabalha comigo, eu vou abordar de um jeito diferente. Então, o gestor, quando aquela parte humana lá, que a gente tava falando antes, ele que se adapta às pessoas. É, ele tem que saber qual que é o termômetro. Um cara que sempre atrasa, voltar mais quinze minutos. Então, ó... Exato. Você quer conversar ali, o cara não quer que atrase os pagamentos, fala, ó, pagamento vai atrasar amanhã. Então, pronto. O cara trabalha com deadline muito bem, né? Exato, daí... Então, assim, por que que eu falei? Não sei se é certo ou errado, porque querendo ou não, existe uma mentira envolvida ali, sabe? Sim. Mas mesmo assim, se eu preciso garantir que aquele projeto saia do lugar e que as coisas funcionem, né? Então, por exemplo, pagamento, eu realmente não podia atrasar. Não era uma brincadeira. Uma empresa em recuperação judicial, se ela atrasa um dia, ela vai falir no dia seguinte. Literalmente. Porque ela já tá tendo um respiro ali que tá sendo concedido pra ela. Então, eu não podia deixar aquilo ali cair. De jeito nenhum. Entendeu? E, às vezes, o cara nem tá ciente disso. Ele vai sacar que acabou o dinheiro quando realmente acabar. Sim. Não sai mais nada dessa coisa. Daí, às vezes, eles queriam assim, ah, então vai atrás dos clientes pra receber antes, não sei, dá um desconto. Porque deu, cara, mas pra quê? Se, assim, eu sabia que eles tinham a obrigação de colocar o dinheiro, porque eles sabiam que o negócio deles dependiam daquele pagamento, né? Então, a gente tem que entender essas abordagens. E isso que as pessoas... Eu demorei pra entender isso, sabe? Pra entender que dependia de mim, que não adiantava eu ficar lá batendo na mesa, gritando igual maluco, sabe? Pra fazer as coisas acontecerem. Não, eu tinha que entender como cada um, né? Se comportava, como cada um respondia. Então, às vezes, assim, eu tenho um projeto na minha empresa. E aí, eu gosto de apresentar o projeto. Quando a gente vai começar... Quando dá, eu apresento individualmente, né? Pro time, assim. Não necessariamente numa reunião com todo mundo, assim. Minha equipe hoje, na minha empresa, é pequena. São só eu e mais cinco. Mas o... Então, eu... Até isso, assim, quando eu vou apresentar um projeto novo, pra cada pessoa é uma abordagem diferente. Entendeu? Então, pra algumas pessoas, eu acho que, ah, nossa, você não sabe. A gente vai fazer um negócio muito massa. Daí eu chego assim. Aí, pro outro, eu falo assim, ah, não, olha só. Antes de tudo, deixa eu só te explicar um negócio. Eu sei que você tá tendo todas essas demandas. Então, eu já vou com mais hotel. Segurando. É, exatamente. Então, eu conheço as pessoas que estão comigo. Cada uma. Eu sei a rotina de cada uma, porque eu converso, eu tenho tato com elas, mesmo todas sendo remoto.